A CIDADE NO BRASIL E pra lá muito em breve eu vou Minha entrada alguém já pagou E a sua entrada também Foi Jesus que pagou, eu sei Meu primeiro dia no céu Toda a eternidade verá Tantas coisas quero fazer E quero você comigo lá Lá no céu eu me irei voar E também com leões brincar Com profetas eu vou falar E com anjos irei cantar Eu verei a face de Deus Vou rever os queridos meus Meu primeiro dia no céu Toda a eternidade verá Tantas coisas quero fazer E quero você comigo lá Meu primeiro dia no céu Toda a eternidade verá Tantas coisas quero fazer E quero você comigo lá Tantas coisas quero fazer Tantas coisas quero fazer Tantas coisas quero fazer